Mano, eu não sei, eu tô com um mau pressentimento Eu acabei de entrar no servidor e eu me deparo com isso aqui dentro da minha base Sei não Algo não me cheira bem nessa história Que que é, velhinho? É, eu até comeria uma cenoura, mas... Meio que depois do último episódio Eu sinto mais fome, sabe? Mano, alguém tá de brincadeira comigo O que que é isso? Tem quatro blocos aleatórios dentro da minha casa e tem um livro Se liga Muito bem, você parece mais forte Vamos continuar Nos traga o troféu dos quatro chefes do Vanilla Só então te daremos atenção Cara, calma aí, esse livro... Ah, mano, ele não tá assinado Senão eu poderia ver quem que tá colocando esses negócios na minha casa Pera, os quatro troféus dos chefes do Vanilla? Bom, eu imagino que os troféus que ele esteja falando são esses aqui, né? Que existe uma probabilidade de chance de a gente derrubar ou derrotar algum monstro Essa é uma probabilidade bem rara E por ser dos chefes do Vanilla, eu imagino que vai ser um pouco mais complicado do que eu tô imaginando Tá, olhando pelos blocos Esponja Areia de almas Pedra do fim E esse bloco de Skook aqui que eu não sei o nome Eu deduzo que os quatro chefes do Vanilla sejam Guardian Boss Wither Boss Ender Dragon Que não é boss, mas é boss E Warden É, provavelmente esses são os quatro chefes do Vanilla, né? Afinal de contas, eles estão no Minecraft sem nenhum mod Tá, mas eu não sei, mano Todo esse esquema aí me levou a conseguir alguns benefícios Como esse do Cálice, né? Que me dá vários efeitos positivos Mas eu não sei se eu quero continuar com isso não, cara Sei lá, isso tá meio estranho Tá meio suspeito E aí, o que vocês acham? Eu devo continuar ou paro por aqui? Comentem aí que eu quero saber Bom, de qualquer forma Eu vou ir atrás desses quatro troféus Eu quero descobrir o que vai acontecer exatamente Quando a gente completar todos Certo? O troféu do Elder Guardian é esse daqui E ele só pode ser derrubado com 0.1% de chance Ao derrotar um Elder Guardian Ok, então o primeiro passo aqui é a gente pegar o compasso do explorador E pesquisar por monumento Como aqui tem esse mod Young's Better Ocean Monument É mais fácil encontrar esse do que o normal Tá, ó Tem 1 a 2.700 blocos nessa direção Na verdade, eu tenho quase certeza que a gente já explorou esse monumento Olha aí, tá tudo vandalizado Eu lembro da gente ter vindo aqui pra pegar algum item Qual item exatamente eu já não recordo Ó, tem até uns pauzinhos aqui que não foram explorados Tá, eu provavelmente acho Que não teria boss Mas eu tomei o efeito Quer dizer, era pra mim ter tomado o efeito, né? Eu não tomei Tá, isso é um bom sinal Significa que tem boss aqui A questão é Onde você está, meu caro amigo? Opa Acho que eu encontrei Olha quem tá aqui Mano, será que isso aqui é 100% de chance de derrotar? Ou melhor, de dropar? Uia, véi, não dropou, mano Mano, não aguento Não aguento Não aguento Para aí, cara Pelo amor de Deus Eu não aguento mais esse barulho Nossa, eu vou ficar louco, véi Pera aí, eu derrotei o boss chefe Mas ele não dropou o troféu dele Isso porque esse troféu é uma chance bem rara de ser conseguido Eu tô pensando que isso é um sério problema Porque não existem bosses infinitos Cada monumento do oceano geralmente tem 3 desses Elder Guardian O que significa que a cada um monumento eu tenho 3 chances de conseguir um troféu É, eu tô lascado Eu tô há um bom tempo aqui, não tomei o efeito do Guardian de novo O que significa que não deve ter mais nenhum boss nesse lugar Sendo assim, esse monumento já não me serve mais de nada Bom, já que eu não vou conseguir derrotar Elder Guardian e conseguir o troféu na sorte Eu vou ter que apelar Como esse é um mob raro, a melhor chance que a gente tem é de duplicar ele Porque se a gente conseguir duplicar ele infinitas vezes A gente tem infinitas chances de conseguir fazer com que ele dropa esse troféu Bom, eu só preciso encontrar outro monumento do oceano Pra aprisionar ele dentro dessa pokebola Hum, calma aí Eu acho que eu tenho uma ideia Aqui, Absal Caves Esse é um lugar bem distante da minha casa Mas a chance de ter um monumento aqui é alta também Olha, mano, tem umas 500 blocos de distância Ó, 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 chegamos Eita, mano, que loucura é essa aqui? E esse templo, que coisa doida? Tem alguma entrada aqui? Olha, velho, não é que tem mesmo? Mas e aí? Caracoliz, olha o tamanho desse lugar Que isso? Não ataca eu não Meu... Que isso? Mano, o que é que tá rolando aqui? Os caras tão me atacando Hoje eu não quero fazer nada pra você, não, cara Olha o tamanho desse gole Dez Oxi, que brisa é esse, irmão? E os caras me tacando tridente Mano, que lugar maluco é esse, véi? Olha aí, tem uns seres esquisitos Você vai me bater? E vai, né? Óbvio que vai Mano, esse lugar é muito bonito, véi Pera, será que tem um Guardian Boss aqui? Porque eu tomei um efeito, né? Mas eu tô pertinho de um templo Ó, 70 blocos de distância Nossa Esse altar tem uma carinha de boss Aí quer sair de uma coisa? Eu vou é meter o pé daqui, cara Outro dia a gente volta Até porque eu tô tomando esse efeito de congelamento Aí tá chatão, irmão Ó, o monumento do oceano é esse aqui, ó Boa Oi, eu não vou nem perder tempo Já vou tentar capturar ele aqui na Pokébola Vem cá, cara Entra, entra, entra na Pokébola Oi? Peguei, hein? Aí, ó Elder Guardian Ok, agora a gente pode voltar pra casa Certo, a partir de agora a gente tem algumas possibilidades A primeira delas é de coletar o DNA desse Guardian Com um cotonete Que de fato é uma boa Já que a gente pode fazer um ovo gerador de Elder Guardian Coloca aqui Pega o DNA Boa Volta pra Pokébola Eu vou deixar esse cara guardadinho aqui dentro Do meu baú do fim Pra caso a gente precise dele Fazer um baldezinho de experiência E agora é só juntar tudo Que a gente consegue fazer a ração explosiva Agora é só alimentar uma cobaia E tá lá, mano A gente consegue um ovo gerador de Elder Guardian Uh Pode que se vendesse essa ração no mercado Ia ser uma explosão de vendas, hein? Bom, a partir de agora a gente tem várias possibilidades Como, por exemplo Colocar esse ovo gerador em um spawner Fazendo um spawner de Elder Guardian Mas eu prefiro jogar mais fácil Eu vou vir até a minha farm de monstros E vou transformar ela em uma farm de Elder Guardian Eu só vou precisar desligar aquele triturador 3000 Tá, vejamos se eu consigo fazer isso Com essa engenharração de cabo É só chegar até aqui Desligar Boa Com isso, o nosso triturador de monstros Já não tá mais funcionando Ou seja, tudo que nascer lá dentro Vai ficar lá dentro Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse vidro Eu vou desabilitar Esse nosso funil a vácuo Pra ele não pegar nenhum item Que for dropado aqui dentro Nossa, e simplesmente eu Fiquei no level 121 Só de encostar no triturador de monstros Tá, eu tenho bastante desse Jelly Baby Mas eu trouxe um pouquinho mais pra casa Se não tivesse Beleza, vai funcionar Tá, a única coisa que eu preciso fazer é substituir os monstros que estão aqui ó Nos Farmer Tá, aqui tá o invocador e do outro lado deve estar um Warden, não tá não? Olha lá, Warden Tá, eu vou trocar o Warden pelo Elder Guardian E vamos ligar aqui rapidão só pra ver uma coisa Vai lá, funciona! Olha o Guardiãozinho girando lá dentro Uai, não tá funcionando Será que eu preciso de água pra fazer com que os Elder Guardian nasçam aqui dentro? Se for, isso é um problema Olha, ele tá tentando, mas ele não tá conseguindo gerar Ok Eu vou até tirar aqui, porque senão a gente vai acabar perdendo Tá, nesse caso a gente vai ter que testar algo diferente E na verdade eu acho que eu tenho uma boa ideia O que eu pretendo tá fazendo aqui é simplesmente duplicar aquele mob Pra isso a gente vai utilizar essa máquina, o Mob Duplicator Aqui dentro a gente precisa abastecer com duas coisas Primeira delas, energia que tem dentro desse cubo Aí ó, já tá na máquina E segundo, a gente precisa colocar fluido de monstros No caso, experiência serve Aí ó, beleza, já deve estar entrando a experiência, né? Aí, boa! Tá, a gente já precisa de um upgrade de range que a gente coloca aqui E a gente pode avistar a área que ele tá funcionando Cadê? Aqui ó Beleza, aqui dentro vai nascer os nossos Elder Guardian Mas isso só vai acontecer se a gente colocar uma amostra de Elder Guardian dentro da máquina No caso, aqui Aí ó, já tá nascendo! Meu Deus! Já tem três Elder Guardian Calma, vem cá, não foge não! Não dropou Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá, não foge não Vem cá, não dropou Ah, vai dropar agora Tá voando Olha, um balãozão voando, mano Tome Tá, mas também não dropou Caraca, mano, vai ser mais raro do que eu tava imaginando Mas pelo menos esse sistema aqui funcionou perfeitamente Então eu coloco, vai nascer o Elder Guardian Eu tiro, derroto o Elder Guardian Assim, eu deveria tá fazendo um sistema mais inteligente, né? Tipo, uma sala bonitinha Onde eu pudesse farmar e tudo Caraca, dropou uma sala dourada encantada? Mas enfim, eu acho que é assim Já vai quebrar um galho, né? É só preciso de um troféu, pô É cara, dropa aí, mano Não é tão raro assim não, véi Nossa, eu imaginando que por ser chefe Seria mais fácil De dropar esse tipo de troféu Mas não, mano É muito raro Eita, peraí, eu consegui um item novo O que seria isso? Coração do Guardian Uh, isso é maneiro, hein? Não entendi muito bem como funciona Mas aparentemente o meu livro de enigmática Adquiriu novos conhecimentos, ó Coração do Guardian Ah, garoto Finalmente, mano Uma verdadeira recompensa Caraca, tinha até conquista Aí, saca só O tanto de drop de Elder Guardian Que eu consegui Bizarro, tá? Eu tenho uma farm de tridente, mano Um monte de coração do oceano Esse coração do Guardian Os trims do oceano Esponja, bagarai, maçã dourada encantada Mata aí, né? O primeiro troféu que nos foi cobrado Conseguido com sucesso É, até que é bonito, vai? Certo Próximo da lista, então É o Wither Esse vai ser um pouco mais trabalhoso Porque eu acho que a gente não consegue Aprisionar ele Dentro de uma dessas pokebolas Aqui, ó Mob Improvement Tool Mas existe um item que pode ajudar E muito a gente Na luta contra o Wither Naturalmente, se a gente fosse invocar o Wither Ele sairia destruindo tudo ao redor E sim Isso seria um grande problema Mas a gente consegue barrar a distância Que ele consegue se afastar de nós Bom, invocar o Wither Não vai ser um trabalho difícil, não Já que crânio Cabeça de esqueleto Tem um monte E areia de alma também não é um problema Bom, o que a gente vai precisar É basicamente um item Do mod Security Craft Esse item aqui, mano Esse item é bem fácil de ser feito E ele basicamente tem a peculiar função De tornar blocos indestrutíveis Por exemplo Esse é um pack de bloco de cobre Eu coloco aqui e Tá lá, mano Se tornou um pack de bloco de cobre Indestrutível Tá, eu só preciso pensar bem Onde que eu vou fazer essa câmara Não pode ser em qualquer lugar, não Ahn... Oxi! Conheçam o super sarcófago de Wither Bom, a ideia é aprisionar os Wither aqui dentro Fazendo com que a nossa batalha contra eles Seja controlada Deixa eu ver Eu consigo craftar slab de cobre? Não consigo, né, véi? Só dessa aqui Essa aqui eu consigo Aí eu reforço ela Top Eu vou colocar aqui, ó Ah, pega esse sarcófago, meu irmão Beleza Agora é só montar os Wither aqui dentro E torcer pra nossa sorte estar em dia Cara, eu acho que eu nem vou me afastar dele, não Não acho que a explosão dele seja um grande problema Aí, ó, pô Falei, mas... Easy Tá, mas como eu já imaginava Ele não dropou o item que eu precisava Tá, eu tô achando que essa missão dos troféus Vai me dar um pouco mais de trabalho Tô pensando como que eu vou fazer pro dragão do fim Porque até aqui, então, eu consigo controlar de boa Mas do dragão, não Boa Ó, eu consegui uma Soul Star E eu não faço a menor ideia do que seja isso Vai, Wither Me dropa o troféu, por favor Facilita a minha vida aí, é parça Mano, eu quero tentar fazer uma coisa aqui Existe esse emblema de caçador de monstros Esse item, quando equipado Tem 1% a mais de looting Ou seja, mais chance de a gente conseguir dropar os troféus Talvez isso aqui possa me ajudar A questão é, será que eu consigo equipar ele? Aqui, mano Pera Será que eu consigo fazer mais de um desse? Vai faltar alguns itenzinhos Mas se eu sentir que deu diferença aqui no Wither Eu com certeza vou fazer mais Pra hora de enfrentar o dragão do fim e o Ordem Aí, meu irmão Finalmente Troféu de Wither Consegui mais um Tá, isso é perfeito Eu sinceramente não sei se o emblema melhorou meu looting Mas eu consegui Tá aí Troféu de Wither Bom, com isso faltam apenas mais dois Do dragão do fim e do Ordem Olha o tanto dessa essência que eu consegui, velho Muita Eu precisei derrotar 35 Wither pra conseguir o troféu Tá Por mais que pareça improvável O próximo da lista com certeza vai ser o Ordem Já que eu consigo farmar ele muito facilmente aqui na minha farm Ó, eu já tenho um ovo gerador de Warden A única coisa que eu preciso fazer é abrir aqui Colocar o ovo gerador aqui dentro Ó, eu vou tirar alguns desses carpetes pra ele poder chegar até aqui Eu vou ligar a farm Já devem nascer alguns Wardens E eu já vou tentar derrotar eles Foi Foi Ok, vai vir tudo pra cá É, algo me disse que isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava Ó, o bom é que eles não conseguem me acertar Isso aqui definitivamente é muito roubado É, não... Nossa, eu tô conseguindo um monte de tranqueira, velho Uh, troféu de Warden GG, mano Nossa, isso foi muito mais fácil do que eu imaginava É, tá certo que a farm aqui favoreceu pra tudo dar certo? Tá certo Enfim Deixa eu ligar minha farm pra ela voltar a funcionar como era antes Boa E com isso, oficialmente, já foram três dos quatro chefes do Minecraft Mano, olha que parada insana Bom, o próximo da lista é o nosso queridíssimo dragão do fim Certo, e se eu não me engano, o dragão do fim daqui é um pouco diferente Galera, cadê o dragão? Cara, já derrotaram o dragão Nossa, oficialmente essa vai ser a parte mais difícil de todas Cadê o portal? Aqui, ó, o portal Tá, a gente vai ter que bolar alguma estratégia Pra que eu consiga derrotar o dragão E não fique sofrendo com esse tanto de Enderman na ilha Pô, pensando bem, acho que eu tenho uma ideia, hein? E essa ideia, basicamente, consiste em colocar mega tocha Mas, por favor, mano Mega tocha tem que funcionar aqui, hein? Essas tochas aqui fazem com que não nasçam monstros ao redor Eu espero que funcione no The End contra Endermens Bom, o dragão do fim com certeza não vai repelir Mas essa galera aqui é muito provável que funcione Tá, deixa eu me afastar daqui bastante Só pra aqueles Endermens salafrário Desespawnarem? Na teoria, agora a ilha deve estar bem mais pacífica, não tá, não? Nossa, olha isso, cara Não tem nenhum Enderman Tá, isso é perfeito Porque agora a gente vai derrotar o dragão do fim Eu tô achando que pra invocar esse dragão é diferente Eu acho que eu tenho que colocar os cristais nesses corredores, ó Não sei Algo me diz Algo me diz Tá, eu espero que o dragão não destrua as tochas, né? Eita, pega Uma coisa que eu já percebi é que o troféu do dragão do fim Tem uma probabilidade maior de ser derrubado Quase 1% de chance Não que isso seja grande coisa, né? Mas eu acho que já é bem melhor do que... Do que era antes Tá, quão forte ele é? Aí, beleza Dá pra derrotar sem destruir os cristais E... Foi Derrotado Tá, vejamos O que exatamente ele dropou? Isso Escama de dragão Escama de dragão Coração verde Essência Mas tem mais alguma coisa brilhando ali, mano Ah... Oxi Coração do abismo Aqui tá dizendo que eu preciso de um sacrifício Pra poder utilizar isso aqui Que é de passar mais de 99,5% do meu tempo Utilizando o anel das sete maldições Uai E ali tá dizendo que por agora o meu tempo Utilizando o anel já é de 100% Oxi Tá Eu acho Eu não vou tentar entender isso aqui, não Eu vou continuar a minha jornada Pra conseguir o que me foi pedido É... Eu juro que foi sem querer querendo Bora Dragão Número 2 E... Boa Derrotado Certo Certo Nada do troféu Beleza Acabei de derrotar o terceiro dragão Mano Eu tô até vendo Eu vou desbloquear todos os portais do fim Não vou ter conseguido esse troféu Trinta e cinco Esse foi o número de dragões que eu enfrentei Mas tá aí Na minha mão O troféu mais difícil de todos até agora O troféu de Ender Tridragon O dragão de três cabeças Curiosamente eu só consegui esse troféu depois de liberar todos os portais E mano, isso aqui ficou muito bonito Olha esses portais como eles são diferentes Muito top Bom, enfim Eu consegui Muito trabalho Mas tá aí O último Sinceramente Eu não sei o porquê Mas eu tô muito curioso Oxi Pra saber o que acontece agora Mano Tá aí O troféu do Ender Dragon Mas e esse baú? Por que você sagra tudo? Não É